Toma, toma, toma lá dentro Vai na, vai na, vai na, vai na Pepec no botão Vai lá dentro, ela falou não para, não vai lá dentro Toma, toma, toma na Pepec no botão Vai lá dentro Toma, toma piranha Seguença de palma sereca Topa na, 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 topa no socado Socado, 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 socado na cova Toma, 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 toma piranha Toma, 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 toma safadinha É muito bom, muito bom socar nessa buceta pretadinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma safadinha É muito bom socar nessa buceta pretadinha Bota a buceta na reta dos cria Porque não vai pegar lá bolado Bota a buceta na reta dos cria Porque não vai pegar lá bolado Sequência de toma, toma Sequência de vato Sequência de toma, toma Sequência de vato Toma, 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 toma Toma a sequência de tapa na bunda, Senta na pica, vai fazer no teste, se for promovida tu vai pra churuma Toma no, toma no, toma no bucetão, toma aqui Toma no bucetão, toma aqui Toma no bucetão Ouvi o nome do homem, eu não vou nem comentar DLR Prod, tem que respeitar